Fala galera do canal, tudo bem? O Grêmio sabe que precisa vencer o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro se quiser seguir com chances de erguer a taça. Até porque é um jogo de 6 pontos e considerado importantíssimo ao planejamento, especialmente por ser em Porto Alegre. Sabendo disso, Renato Portaluppi vai tentando resolver todo e qualquer problema que possa impedir o sucesso na busca pelo resultado positivo. A diretoria, enquanto isso, vai observando alguns jogadores e situações que podem interessar já de olho em 2024. Uma delas, por exemplo, envolve a renovação de contrato com Bruno Mendes no Corinthians, já que o vínculo atual se encerra ao final deste ano. A expectativa dos paulistas era que tudo tivesse um avanço ao final das janelas de transferências, mas isso não ocorreu. Nem mesmo após uma reunião entre a diretoria corintiana e o staff do gringo, nada conseguiu ser resolvido. De acordo com o Globo Esporte, pessoas próximas confirmaram que o defensor admite insatisfações. Antes, era por ser pouco utilizado. Mas agora a queixa é por ser escalado mais como lateral e menos como zagueiro por Luxemburgo, posição na qual prefere atuar, até pensando em sua seleção. Em 2019, o Timon pagou R$ 22 milhões ao Montevideo Vanderers, do Uruguai, para comprá-lo. Ou seja, não quer perder esse investimento. Ainda mais sabendo que o Beke pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe neste momento. Além do Imortal, Internacional e Flamengo, por exemplo, seguem espiando o desfecho da situação, podendo dar um bote, em breve. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam. E inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho